Nós vamos precisar de um quilo de frango picado. Aqui eu tinha filé de frango, mas você também pode comprar peido de frango, porque a gente vai picar assim, ó, cortar em cubinhos, ó. Sete dentes de alho amassado, uma cebola pequena picada, fogo baixo. A gente vai colocar um pouquinho de azeite pra refogar o alho e a cebola. Pode ser óleo também, é que aqui eu vou usar azeite. Agora a gente vai jogar o alho, a cebola, a gente vai mexer e a gente vai refogar o nosso alho e a nossa cebola por dois minutinhos. Lembrando que está em fogo baixo. Agora a gente vai colocar o frango, vamos misturar bem aqui. Agora nós vamos colocar uma colher de sopa rasa de sal. E eu sempre falo aqui no canal, quando eu faço alguma receitinha, a regra pra você acertar no sal é a seguinte. Pra um quilo de carne, uma colher de sopa rasa de sal. Bom, aí você pode colocar os temperinhos que vocês estão acostumados, então esses temperos são a gosto. Eu vou colocar um pouquinho daquele tempero do Guedes. Se você tiver pimenta do reino, salsinha, o que você tiver de tempero e quiser colocar, você pode colocar, porque aí você tempera o seu frango normalmente. Vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino. Ah, Glê, mas eu não gosto de pimenta do reino. Não precisa colocar, você coloca o tempero que você gostar e quiser e tiver na tua casa. Vou colocar um pouquinho de colorau pra dar uma corzinha na carne. Colorau, gente, é só pra dar aquela corzinha, pra tirar aquela cor de pálida da carne. Agora a gente vai mexer bem pra misturar todos os temperos na carne. Sempre em fogo baixo. Agora eu vou tampar e depois eu mostro pra vocês. Eu não coloco nada de água. O próprio frango, ele solta uma água, mas aí quando soltar eu venho mostrar pra vocês. Vocês estão vendo que o frango tá soltando a própria água e aí ele fica bem grudado. Então eu vou dar uma mexida nele, dar uma separada. Bom, então agora eu vou tampar, eu vou esperar essa própria água do frango secar. E aí o frango já vai estar bom. Gente, ressaltando mais uma vez, sempre em fogo baixo. E aí sempre de olho também, né? Tipo, a gente destampa, olha pra ver se tá com água ou não, pra não correr o risco de queimar o nosso frango. Então pronto, ó. Soltei o frango, dei uma mexidinha. Agora eu vou tampar novamente. Ainda continua em fogo baixo. Vocês podem ver que não tem mais água lá embaixo, ó. Já secou a água. Depois da água secar, a gente vai colocar uma caixinha de creme de leite. Aí a gente vai misturar. Agora a gente vai colocar um pouquinho de mostarda. Que tanto de mostarda? Vai colocando aos poucos, porque isso é muito a gosto. Tem gente que nem gosta muito de mostarda. Então você coloca o tanto que você gostar. Bom, agora aí a gente vai colocar ketchup. E isso também é muito a gosto. Então coloca conforme o seu gosto. Ah, Gleil, eu não gosto de ketchup. Se você quiser, você pode substituir o ketchup pelo molho de tomate. Eu vou colocar mais um pouquinho de ketchup, porque eu gosto do molho bem vermelho. Ó, coloquei mais um pouquinho. Eu vou acrescentar mais meia caixinha de creme de leite. Porque eu quero uma estrogonofe com bastante molho. Mas assim, ó, já tá ótimo. É que eu que decidi agora de última hora fazer com um pouquinho mais de molho. Então aí a gente vai misturar, mexer bem, ó. E aí, é nessa hora que você prova. Aí você prova e você vê o que que tá faltando. Ah, eu quero mais ketchup. Ah, eu quero mais mostarda. Pronto, ó. Depois de colocar todos os ingredientes, eu deixo por mais dois minutinhos em fogo baixo. E já vai estar pronto. Ah, mas estrogonofe não vai cogumelo? Vai no de quem gosta. Eu não gosto, então eu não coloco. Não tenho porque eu colocar uma coisa que eu não gosto, só porque a maioria coloca. Então se você gosta, você coloca. Se você não gosta, não precisa colocar. Vocês podem ver, ó, que o frango eu piquei bem pequenininho mesmo, porque eu gosto assim. Acabei de provar e está perfeito, do jeito que eu gosto. Não precisa colocar mais nada. Nada de ketchup, nada de mostarda, nada de creme de leite, de nada. Agora nós vamos servir o nosso estrogonofe. O que combina com arroz e estrogonofe é a nossa querida batata palha. Pra fazer um charminho, eu coloquei uma salsinha ali. Então arroz, estrogonofe, batata palha. E o que vai super bem, acompanha muito bem esse prato, é uma salada de alface. Olha que almoço ou janta maravilhosa pra vocês receberem um convidado. Maravilhoso, né, gente? Ó, gostaram da receita? Deixe bastante like, eu trago mais receitinhas assim. Se inscreva no canal, quem ainda não for inscrito. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho